Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho. Sou eu e um baterista. Na verdade, é um trabalho um pouco diferente do que o mercado está acostumado. É um trabalho que tem cara de acústico, mas é um eletroacústico. Mas, Max, vamos falar agora da gaita e do violão. Como você começou? Você é autodidático? Estudou? Fez faculdade? O que você fez? Na verdade, com 9 anos de idade, eu encanei de tocar violão. E eu vi o vocalista tocando violão e gaita, cara. Fiquei louco naquilo. Falei, como assim, cara? Que negócio bacana de fazer, né? Que dá um up. Mas vem cá, da gaita, quando você toca, você mexe aqui. Esse suporte de trava direito, você consegue rodar. Na verdade, é assim, ó. Isso como a língua, no caso. É toda uma técnica que ele fica lambendo isso daí. Inundador aqui, como é que é? E vem cá, todo instrumento de sopra, turma diz que baba no instrumento. Pra caramba. Então, você tá tocando assim, começa a babar, quem que limpa, tem que parar, como que é isso? O problema é que eu tô aqui, tô tocando aqui, ó. Bicho, começou a babar, ele tem que dar um jeito. Vira. Ferrou. Ninguém inventou o suporte de gato. E sabe o nome disso? Marmorato. Você sabe o que que é? Música assim, é o pica-pau da Lílian, da Jovem Guarda, né Lílian? É isso aí. As fofocas, vamos falar assim, que eu encontrei, foi que falava. Que você parou, que você quis casar, ficou um tempo casada, que não queria mais cantar. Esse foi o motivo da separação. O que que realmente aconteceu? Você pode deixar isso registrado? O que que a gente pode deixar de mensagem do que foi a Jovem Guarda? O que que tem de riqueza pra conhecer lá? Da primeira compositora de rock do Brasil, não é? Você foi a primeira mulher que fez um rock no Brasil. É, nós descobrimos isso, que o primeiro rock feito por uma mulher... Vamos falar a verdade, assim, metido a besta de compositora, tá querendo pensar em compor. É muito difícil, é só sentar e escrever. O que que a gente pode deixar de mensagem pra quem queira compor? A juventude não conhece, talvez, ah, não conheço essa moça aí. Mas o que eu falo? Com certeza, o pai, a mãe, na hora de fazer o filho ou o neto, certamente tava pensando em você, viu? O padrão de mulher daquela época, tô diante dela e diante dos homens e das mulheres daquela época que a gente tá entrevistando. Esta semana, no Programa Zé Mário Sobrinho. Programa Zé Mário Programa Zé Mário Na internet e na TV Programa Zé Mário Assista na internet e na TV Programa Zé Mário Programa Zé Mário Programa Zé Mário Programa Zé Mário Obrigado.